E a Carele TV está na garagem da leitura em Curralinho, no segundo encontro de Mulheres, Café com Elas, idealizado por Madalena Maciel. No espaço teve exposição de arte do artista plástico Valdemar Maciel, artesanato, sorteio de brindes, apresentação de música com o professor Gilberto José e seu aluno Sanclei, Zumba Fitness da professora Selma, além dos palestrantes Isânia Monteiro e Socorro Barbosa. E o tema do evento de hoje é Sim, Eu Posso, Juntas, Somos Muito Mais. O segundo encontro de Mulheres, Café com Elas, realizado por Madalena Maciel no dia 14 de abril, teve início com uma caminhada saindo da entrada de Caturité, na PB 148, seguindo até a garagem da leitura no Curralinho, onde foi recepcionado pelo professor Gilberto José e seus familiares. A caminhada teve o apoio do grupo de Zumba da comunidade com a participação de outras mulheres. Ao chegar à garagem da leitura, foi servido um coffee break. É muito gratificante para a gente que defende esse hábito da cultura, desses bons costumes, essa discussão, sobretudo, que as mulheres precisam se unir mais ainda sobre seus direitos, e, acima de tudo, sobre a paz. E poder abrir esse espaço, poder abrir a garagem da leitura para esse tipo de evento é muito gratificante para a gente, né? Até porque uma das nossas propostas é que a comunidade participe dos nossos eventos, essa parceria com Madalena, ela é de fundamental importância para que o nosso projeto também cresça, né? Muito bom. E as mulheres vieram em peso, né? Porque está lotada aqui, está cheia de mulher. A mulherada hoje comanda aqui a garagem da leitura. E o que você tem a dizer sobre Madalena, Marcel, por essa iniciativa que ela teve já no segundo ano, que ela faz o Café com Elas? A Madalena é uma pessoa privilegiada e ela é uma pessoa que tem feito sempre algo para que movimenta a comunidade. Então, ela merece todos os nossos aplausos porque ela, de fato, está fazendo esse movimento, está desencadeando o movimento que, com certeza, vai gerar bons frutos. Muito bom. E próximo ano, cada ano que passa, vai aumentando, né? O pessoal vai ficando mais conhecido o evento. Daqui a pouco vai ter que aumentar um pouco essa garagem. Já é grandinha, vai ter que aumentar mais. Com certeza. O sonho é ter um espaço maior. Quem sabe um anfiteatro aqui em Curralinho já merece, né? Isso mesmo. Vamos contar com isso. Então, muito obrigada. Vamos com agora música, né? Que a sua família vai cantar. Vamos apreciar ainda a música que eles têm aí para mostrar para a gente. Com certeza. Daqui a pouco eu farei a apresentação junto com a minha família e vou ter a honra de tocar hoje com o menino lá do Buquerão, o Sanclei Sátrio, né? Que é meu aluno e que hoje veio também participar como artista aqui conosco. Gente, Sanclei, para quem não conhece, ele canta demais. É uma coisa linda, né? É um talento da nossa cidade aqui de Buquerão. E você só tem a sua mágina com o Sanclei e aposto mesmo que vale a pena. Ele é muito bom. Com certeza. É uma parceria que eu tenho certeza que vai dar muitos frutos. Boas frutos, né? Além de palestras, ainda teve apresentação de dança, música e exposição de telas e artesanato. Tudo produzido na comunidade. Eu fiquei com inveja da Zumba, viu, a Zumba? Em junho a gente teve um evento lá, a gente estava falando ali que vai tentar levar vocês para a Semana do Minha Minha, lá em Buquerão. Mas eu fiquei falando, como aqui a maioria é mulher, se não é isso, eu queria escutar também a voz de Fernanda e, se possível, também de alguém. Bem, bom dia a todas e a todos, né? Eu me chamo Fernanda Esteira, sou professora do estado do município, lá em Buquerão. E agora, por livre e espontânea pressão, eu estou como vice-presidente do Oito Verde. E eu queria parabenizar demais vocês, porque eu fiquei encantada. Meu nome é Albenha, estou aqui nessa luta do curso verde, né? Na Oito Verde, para plantar árvores, né? Porque sem as árvores, ninguém é nada, né? Vou conversar com Selma Lúcia, ela que é instrutora de Zumba, aqui de Curral e em Caturité, tudo bem? A mulher dá bem peso para o evento, né? E há quanto tempo você tem esse projeto de Zumba? Eu tenho bastante, eu já dei aula há mais de quatro anos, aí tinha parado, e agora as meninas resolveram, querendo o Zumba de volta, então eu reuni com elas, e agora estou com uma turma de 30 mulheres, todas animadas, fazendo Zumba. Graças a Deus, estão conseguindo perder peso, perder medidas, e estão super felizes com o meu trabalho, agradeço muito a Deus. E o meu objetivo é esse, trabalhar com as mulheres, principalmente para melhorar a saúde, né? A saúde da gente, e o exercício que faz muito bem para a gente. Com certeza, além do corpo, a mente também, né? Que você sabe que a dança afasta pensamentos ruins, afasta até a depressão, e assim, então você está ajudando com que essas mulheres melhorem, não somente a parte física, como a parte mental também. Isso mesmo, isso mesmo, as meninas ficam super satisfeitas, porque é o momento, é duas horas de aula, eu estou dando duas aulas, segunda, quarta e sexta. E vocês são aqui na minha casa, aqui do lado. Aí, o objetivo meu é esse, trabalhar com elas, para a gente ter aquele canto nosso, aquele momento das meninas, da gente brincar, da gente rir, a gente não só dança o Zumba. A gente fica brincando, rindo, então o estresse do dia a dia, das donas de casa, de mãe, ali na hora sai tudo, né? Tudo embora. É uma confraternização, né? Que vocês têm semanal, né? Três vezes por semana, na verdade. E assim, olha, mostra a roupa dela, que linda. E eram todas padronizadas. Temos agora a nossa farda, a nossa roupa. Então vai ser, isso aqui é o padrão do Zumba. Zumba da Selma, do curralinho, é isso aqui. Muito bom. E a pessoa, qual a idade mais ou menos da pessoa mais nova e da pessoa mais velha que faz parte do evento? Eu estou com a turma a partir de 14 anos, até 60, 80, quem quiser. E tenta aguentar, pode dançar. É verdade. Eu já dava aula à criança também, mas no momento não vou dar. Vou dar aula às crianças de artesanato, que eu sou do aula de artesanato também. Muito bom. Então muito obrigada pela participação e parabéns pela iniciativa. Obrigada a vocês. Obrigada pela oportunidade. Que no próximo ano aqui, não venham só 30, venham 60 mulheres. Que cresça cada vez mais. Se Deus quiser, vai ser, com certeza você vai vir e vai se surpreender cada vez mais. E obrigada pela presença de vocês. Vou conversar agora com o Waldemar Maciel. Ele que é artista plástico, faz uns quadros lindos. Pessoal, você tem que ver. Já o segundo ano que ele participa aqui do evento. E a filha da terra, né? Primo de Madalena, está sempre nos eventos acompanhando. E assim, primeiro parabéns pela exposição, é linda. Obrigado. Parabéns. E como é que é fazer parte desse encontro Café com Elas? É, pra mim é uma honra fazer parte desse encontro, né? A valorização à mulher, à mulher brasileira, à mulher paraibana, à mulher de Caturité. E por que não a mulher do mundo inteiro, né? E a minha visão como artista, e a minha visão do mundo da mulher, é valorizar. Porque sem a mulher, a gente não existia, nós homens. Então, o homem que não valoriza a mulher, ele não sabe valorizar uma mãe, uma esposa, uma filha, uma irmã, e assim por diante. Como artista plástico, como você se sente com as suas obras? Você acha que também é valorizado, que está precisando de mais alguma coisa, para que as pessoas conheçam mais o seu trabalho? Como artista, eu falo até a nível da cultura brasileira, todo artista brasileiro tem um problema de ser reconhecido, a valorização. É muito difícil ser artista, mas nós somos artistas porque fazemos aquilo, porque gostamos. É uma forma de expressar, é uma linguagem que nós podemos expressar, fazer várias viagens. Como eu mesmo, eu pinto vários temas, temas ambientais, temas sobre o mundo, sobre o universo, temas profundos, filosóficos, que as pessoas vejam a arte e pensam. Aqui tem artes que são baseadas no mundo real, mas eu faço também arte surreal. Muito bom. E já fez alguma arte voltada para a mulher, em homenagem à mulher? Se não fez, eu tenho que fazer a partir de hoje. Minhas primeiras terras foram baseadas na mulher, que é a deusa das feras, que não está aqui, mas está na minha casa. E quando vocês quiserem fazer uma visita, ver minhas obras, não só sobre a mulher, mas também sobre a vida. Que a mulher se encaixa bem nessa como a vida, porque é um ser humano que gera vida. Vamos sim, está marcado, já está combinado. Qualquer dia vamos na sua casa ver as obras todas e mostrar para todos vocês. Também sou colecionador de objetos antigos, como moedas, também sou, posso dizer, além de ser um ativista cultural, também sou ambientalista. Eu digo que quem gosta de natureza, cuida e planta, e eu tenho um pequeno projeto. Muitas vezes eu passo semento para o meu amigo Pedro e para outras pessoas. Muito bom, muito bom. Obrigada, obrigada. Vou conversar um pouco com o vereador Jamásio Filho, ele que é filho da terra e veio participar, representando a Câmara Municipal de Caturité. Tudo bem? Tudo bem, Júlio. Bom dia. Bom dia, Luiz. Eu quero dizer aqui que para mim é uma alegria eu estar fazendo parte desse evento, o Encontro de Mulheres Café com Elas. É a idealização da nossa amiga Madalena, onde eu já quero deixar meus parabéns a ela por esse segundo ano que ela vem fazendo para todas essas mulheres. Então, eu fico muito agradecido por estar fazendo parte desse evento. Fico lisonjeado de ela ter me convidado e eu, como vereador representante do município, estou muito feliz de estar podendo fazer parte dessa festa. Esperar que sempre aconteça, né? Todos os anos. É super importante para um evento como esse ter alguém representando a Câmara, representando a parte política da cidade e a mulherada vai em peso, né? Estou aqui com minha esposa, Cláudia, que também veio com a mulher fazer parte desse evento. A gente fica um pouco meio perdido com tantas mulheres aqui, né, hoje, mas a gente... A mulherada hoje prevalece. Com certeza, a mulherada está tomando conta, mas a gente consegue nosso espacinho, fica aqui num canto também e é muito bom a gente estar fazendo parte aqui dessa festa. Parabenizo mais uma vez a Madalena e a Gilberto por ter cedido esse espaço aqui para ela. Ela não tinha participado ainda e espero que esse evento continue cada vez mais desenvolvendo o nosso município. Eu tenho certeza, pelo que eu conheço, a pessoa de Madalena, ela vai, cada ano, fazer melhor. Isso aqui só tem a crescer. Então, quem ganha com isso é toda mulherada, quem ganha com isso é nosso município de Catruité. E é isso que a gente precisa, de pessoas, assim, que pensam em fazer para todos os nossos municípios. Izane Monteiro acabou de dar uma palestra aqui na Garage da Leitura, no segundo encontro de Mulheres Café com Elas, sobre violência doméstica. Foi uma palestra super importante, né, de conscientização e valorização da mulher. Me diga qual a importância, né, de você trazer um assunto tão importante, né, para abordar e conscientizar as mulheres que estão aqui nesse momento. É, bom, eu faço parte de uma instituição estadual, que é o Centro Estadual de Referência da Mulher Fátima Lopes. E nós realizamos atendimentos a mulheres em situação de violência doméstica e sexual. Então, além desses atendimentos que são necessários às mulheres para que elas possam romper o ciclo da violência, nós realizamos esse trabalho educativo e preventivo, através de palestras, oficinas temáticas e a divulgação do próprio serviço para que as informações cheguem até as mulheres, né. Nós sabemos que muitas mulheres, elas estão procurando por serviços de atendimento, mas ainda existem muitas mulheres que ainda estão submissas, oprimidas, humilhadas, essa condição, e que existe a necessidade de que essa informação chegue até essas mulheres. Então, esse trabalho é realizado durante todo o ano, no intuito de prevenir. Então, é um trabalho de conscientização, no sentido de prevenir para a diminuição dessas estatísticas. Nós sabemos que, de acordo com o mapa da violência contra a mulher, as mulheres negras, elas estão mais susceptivas a essa violência, o número de mulheres negras assassinadas no Brasil aumentou, e o feminicídio, ele tem sido uma constante na vida das mulheres. Então, daí a importância de que elas procurem por instituições como o centro, que é uma política pública específica de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e sexual. Nós temos uma equipe multiprofissional, com psicóloga, assistente social, educadora social e advogada, que faz o acolhimento dessas mulheres, que faz orientações, que acompanham as mulheres, sejam nas denúncias, sejam na inclusão de programas de educação, programas habitacionais, programas como o Bolsa Família, tudo no sentido de fortalecer essa mulher e fazer com que ela rompa o ciclo da violência. E vocês têm uma luta constante, né? Para que a mulher não se cale diante de um fator de risco, de um acontecimento, e os vizinhos também, para que eles falem, para que eles ajudem, porque se as pessoas ficam caladas, não se pronunciam, não denunciam, essa estatística cresce cada vez mais. E o que você tem a dizer para as pessoas que presenciam, que sabem de alguma forma, para que essas pessoas falem e não deixem que esse evento cresça cada vez mais? Nós sempre orientamos as mulheres para, além de procurar por ajuda nas instituições, também que seja feita a denúncia com relação a esses agressores, né? São mulheres que são violentadas sexualmente na universidade, nos espaços públicos. E também nos espaços privados. Então, é importante que elas façam a denúncia, seja na delegacia distrital ou em delegacias especializadas de atendimento à mulher. Mas também existem outros mecanismos, que são canais de denúncia. O 180, onde essa mulher vai ligar, vai pedir orientação. O 190, que é um disco de denúncia da polícia militar. E o 197, onde essas mulheres que estiverem querendo alguma informação ou fazer alguma denúncia, o 197, ela não vai precisar se identificar. Ela vai fazer essa denúncia anônima. Daí a importância de que toda sociedade compreenda que essa é uma responsabilidade de todas e de todos. Essa violência, ela acontece independente de classe social, de orientação sexual, de nível de escolaridade, de raça. Então, esse é um problema público, né? É um problema cultural de segurança e de saúde pública e que precisa da atenção de todas e todos. E para finalizar, eu queria saber qual a importância deste evento, né? Para a comunidade, que é o segundo ano que a Madalena Marcel promove este evento. E o que traz de importante para as pessoas que estão aqui. Essa é a primeira vez que eu participo do segundo café com elas. E o que eu vi de relevante nesse momento para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária foram momentos de informação, de troca de conhecimento, onde as mulheres da comunidade de Curralino puderam também fazer parte, serem protagonistas, dizendo as inquietações, tirando dúvidas, aprendendo. Aqui nós vimos várias pessoas que passaram, né? Ali no momento de fala, artistas populares, mulheres artesãs, mulheres da comunidade e outros representantes que puderam trazer um pouco de informação e mostrar o quanto a informação nunca é de menos. O quanto essas mulheres, elas sendo instruídas, elas vão procurar cada vez mais para que o seu direito seja garantido e efetivado. Dona Socorro Barbosa acabou de dar uma palestra importantíssima aqui no segundo encontro, o Café com Elas, com o tema Sim, eu posso, juntas, somos muito mais. E também animou as mulheres. Não foi só uma palestra, depois ela cantou, fez brincadeira. Sua presença foi muito importante neste evento de hoje. E como a senhora se sente em poder contribuir com a mulherada toda aqui do Curralinho. Olha, eu vou falar que isso para mim tem um significado importantíssimo. Pela luta que nós enfrentamos com as mulheres. Tudo aquilo que a gente precisa mostrar para a mulher é que ela é capaz, ela pode. E isso não é disputando nem querendo competir com o homem. Sim. Juntos fazemos mais. Nós podemos cada vez mais ser um marco na sociedade, ser um marco na nossa comunidade. E esse é meu intuito. Fico muito feliz em ter contribuído, em ter feito essa apresentação aqui hoje. E ver um grupo tão animado, tão decidido como foi esse do Encontro Café com Elas. Muito bom. Foi o primeiro que a senhora participou, né? Já desejou boas-vindas, tomara que seja cada vez melhor. E assim, como a senhora vê a importância deste evento? Como você vê, Madalena, ter essa iniciativa, né? De criar esse evento para a valorização da mulher aqui de Católicas? Olha, isso é que nós, pessoas como Madalena, que vejam essa luta, que empreendam em favor da comunidade, em favor das mulheres principalmente, que nós sabemos que apesar de tantos direitos conquistados, nós ainda estamos caminhando em desigualdade. Isso é muito importante. Agora, é necessário que as mulheres entendam também que quanto mais se conquista, mais aumenta a responsabilidade. É verdade. E a senhora falou na sua palestra que não imaginava. Que fosse encontrar um evento tão bem organizado, inclusive com conhecimentos que a senhora acabou adquirindo ao longo do evento, né? Como a palestra que teve anterior à sua. Quer dizer, foi um encontro de caminhada, de café da manhã, palestras, e foi bem completo, né? Eu costumo dizer que quando a gente se junta para conversar, aprende muito. Aprende até o que não presta, quanto mais o que é bom. E hoje aqui nós tivemos aulas importantíssimas, tivemos a apresentação de reivindicações junto ao poder legislativo, junto ao gestor público, ao prefeito. E então esse encontro foi riquíssimo. Sem falar também nas palestras, todos que falaram, até a própria comunidade quando se dirigiu a agradecer, ela mostrou o quanto estão empoderados dessa ideia de juntos sermos mais... Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. E agradeço para você que cada vez mais participando e fazendo com que os eventos tenham este brilho, como você está dando através de suas entrevistas. Obrigada. Então, eu quero dizer a cada um de vocês aqui presentes, que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nossa luta é uma só. Somos todos por uma. Então, o tema do evento, sim, eu posso, porque a gente pode. Mas sozinha a gente não faz nada. Sozinha a gente não é capaz de fazer nada nem em casa, não é isso? Seria egoísmo nosso dizer que a gente pode desenvolver um projeto, dizer que a gente pode desenvolver coisas para a comunidade, se for sozinha. Chegamos ao final do evento Café com Ela, do segundo encontro de mulheres aqui em Caturité, com a idealizadora Madalena Marcel, está aqui do meu lado. Já fizemos um programa perguntando como é que estava sendo a expectativa para o evento, né? Agora, já que terminou, eu que vou saber com ela como é que está o coração e o sentimento, né, do evento realizado. Me diz como é que foi, você esperava esse sucesso todo, porque foi lindo. Primeiro, parabéns, e me diga como é que está o coração e como é que está o alívio, né, do dever cumprido do evento bacana, como foi hoje. Bem, eu só tenho a agradecer, né, ao espaço aqui cedido pelo professor Gilberto, Garaz de Leitura, isso contribuiu muito para o sucesso do evento. Realmente um alívio, alívio a gente diz assim quando é de dor, de coisa ruim, né? Uma realização, um sentimento de gratidão pelo sucesso que foi o evento, pelo número de pessoas que participou, do que foi discutido, do que foi posto em pauta, do que foi discutido com a comunidade. Eu espero que mais eventos como esse sejam abertos ao público e que eu possa estar contribuindo com a minha comunidade e com o meu município. Agradeço a Cariri TV, ao professor Gilberto, ao projeto Garaz de Leitura, à sua família, enfim, ao grupo de Zumba, do Curralinho, e todos que contribuíram para que esta festa acontecesse. Nós percebemos que foi um evento de grande, né, valia para todas as mulheres que estão aqui, que estavam aqui no momento. Teve mulher chorando, emocionada, teve pessoas super felizes, dançando o tempo inteiro. O pessoal não foi embora não, tá? Chegaram aqui cedo, 8 horas da manhã, na caminhada, teve Zumba, né, show com Gilberto, seu aluno de Sinclay. Foi tudo assim, belíssimo, as palestras super importantes, né, em conscientização da valorização da mulher. E assim, você deve estar super orgulhosa, né, Madalena? E também, sem contar, que teve reivindicação, teve pessoas aqui falando que o Curralinho é esquecido pelo poder público, eu presenciei isso, eu vi. O que você tem a dizer sobre tudo isso que eu falei? O que eu queria dizer é que a gente está fazendo, não é como crítica, mas como um apelo ao poder público municipal, à gestão, para que mais políticas públicas sejam direcionadas ao Curralinho, por ser uma população bem maior e diversificada, né, a gente tem a população idosa, crianças, adolescente, e a gente não tem um espaço que a gente possa se reunir com essas pessoas, a gente não tem um espaço público o suficiente. Não temos uma escola que comporte os alunos daqui, eles têm isso daí, todos em Caturité, né, até as criancinhas pequenas, porque as escolas não suportam, o tamanho da escola não suporta a quantidade de alunos que demanda daqui do Curralinho. Pois é, complicado. E agora vai ter ainda a exposição, né, do artesanato. Quem pensa que acabou o evento, falei, acabou, mas ainda tem um pouquinho. Pois é, ainda tem a exposição aqui do lado, né, na Casa de Selma, a exposição de artesanato. Eu convidei outras artesãs, mas por algum motivo não vieram, mas é artesanato e feira, né, para quem quiser. Teve a exposição dos quadros do artista plástico Valdemar Maciel, a quem eu agradeço também a presença e a participação. Muito bom. Foi super organizado, tá, pessoal? Teve copinho de brinde. Olha o chaveirinho, que lindo. Foca aqui no chaveirinho dela. Muito bacana. Com o apoio da Super Pizza Madalena, né, de Campina Grande. Fazer a propaganda aqui. Então, muito obrigada. Parabéns pelo evento. Foi o segundo ano. Vão vir, né, cada vez mais. A menina da Zumba falou, Selma, que vieram 30 pessoas para dançar. Eu falei, tá lá que no próximo ser 60. O vereador também, João Márcio, que veio, deu sua contribuição. Adorou o evento, fez vários elogios. E você ainda deve estar super orgulhosa e cansada, porque ela está sentada, que ela não aguenta mais as pernas, desde 7 horas da manhã. Bem, eu acho que a gratidão compensa todo o cansaço, todo o esforço que foi depositado para fazer nesse evento. Não só por mim, mas todos que estavam à frente, como o professor Gilberto e a família, como Selma e a turma da Zumba. Todos se empenharam muito para que esse evento acontecesse com esse brilho todo, né? Agradecer as palestrantes do Dona Socorro Barbosa, Isânia Frazão Monteiro, que foi de grande valia o discurso delas, né? A conscientização delas para nós mulheres. A gente aprendeu muito nesta manhã. Já deixar registrado que em 2020 terá o terceiro Café com Elas, e eu conto com a presença de muito mais mulheres aqui da comunidade e de todo o município. E para finalizar o tema... Posso sim, eu posso. Juntas somos muito mais. Tchauzinho. Por você me apaixonei, por você me dediquei uma vida inteirinha. A você me entreguei, meu Deus, como te amei, felicidade eu tinha. Você tão cedo mudou, deixou tudo e se mandou, e agora o que fazer? Olha, o mundo não perdoa quem joga o amor à toa. Um dia vai sofrer. Olha, o mundo não perdoa quem joga o amor à toa. Um dia vai sofrer. A gente precisa se encontrar para um pouquinho e pensar em tudo que aconteceu. Eu sei que esse encontro vai ajudar, meu bem, a gente a salvar esse amor que nunca morreu. Depois de matar toda essa saudade, de volta a felicidade, não deixa mais eu te dizer. Eu quero ouvir! Eu sei! Tchau, tchau.